Tempo, tempo, mano velho, falto tanto em você, pra você correr macio. Parece que foi ontem, né? Se você for pensar bem, caramba, daqui a seis meses nós já temos a Copa do Mundo de novo, né? Foi rapidinho. Foi muito rápido. E passou de pressa mesmo. Também parece que foi ontem que o menino do Jardim Irene levantava voo pra vida. Você lembra dessa casa lá do Jardim Irene? Opa, essa casa eu não vou esquecer nunca mais. Vou até a Porto Calé, esse número 15, no barço de Jardim Irene. Morei lá há 22 anos. De lá pra cá, o mundo teve muitas notícias dele. É o maior recordista de jogos e convocações pela seleção brasileira. São 178 convocações, 143 jogos, se eu não me engano. E tem mais, três finais de Copas do Mundo, só ele disputou. Foram 16 anos com essa camisa amarela. É a primeira vez, o lateral do Milan e capitão da seleção brasileira recebe uma equipe de televisão em sua casa de praia no litoral paulista. Hoje você abriu uma exceção pro Globo Esporte? É, eu abri uma exceção pro Globo Esporte porque o Caju ficou mexendo o saco, viu Caju? Você é esse cara que tá atrás de sua câmera aqui, ó. O Caju fez um pedido. Fez um pedido, foi lá em casa, bateu um papo, conseguiu me enrolar. O Caju é nosso parceiro. É um lugar onde ele fica à vontade pra declarações especiais, como por exemplo, um dia, quem sabe, voltar a jogar no São Paulo. Existe essa chance? Mas claro que existe. Eu acho, tenho certeza que deixei as portas abertas quando saí. E se fosse começar tudo de novo, será que ele seria lateral? É, centroavante, sem dúvida nenhuma. E nem me pergunte por quê. Lateral aqui, ó. Ataca, defende, cobre o zagueiro, cobre o meio de campo, tem que correr na linha de fundo, tem que cruzar. Tem que cruzar bem, que se a bola não for na cabeça do centroavante, ele vai abrir os braços, vai falar... Sonho de ser atacante que ele pratica sempre que pode contra adversários inofensivos. 5x0. Depois fala que lateral não faz gol. É um breve descanso de fim de ano, com pouco tempo e muita, muita, muita visita. Nenhum problema, é assim mesmo que ele gosta. Ele e a família toda. E esse aí, quem é? Esse é o Danilo, esse é o meu filho mais velho. Esse é o Wellington. Qual é o tamanho dele? Puxa, esse aqui já é. Esse aqui já é. Ah, a gente tá focada já. E tem aquela vontade de falar assim, o Cafu é meu pai, aí ninguém acredita. Ninguém acredita. De vez em quando, quando eles querem pegar os meninos, eles falam, o pai é, eu tenho que fazer assim pra eles. A Michelle, a Michelle, tudo bem? Olha a cara de brava da Michelle. A Michelle não gosta muito de aparecer. Não, Michelle, por quê? É tímida. Tímida. Ah lá, a dona Regina, Regina famosa. Vem aqui, ó. Famosa? Sim. Tá bom, e tímida. Sim. E assim, com a família reunida, Cafu e companhia se despedem do Globo Esporte e de 2005. Pra todos vocês do Globo Esporte, a todos vocês que vêem o Globo Esporte, um ano novo cheio de saúde, cheio de paz, um ano novo com muita harmonia pra todo mundo. E que nesse ano, através de vocês, nós podemos levar tantas e tantas coisas boas pra todo mundo nesse mundo aí. Valeu? Um abraço a todos vocês e muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.